Sabendo até inclusive que o torcedor não queria, e aí não teve plano B, não apresentou absolutamente nada. Então vamos dizer agora que de repente ficou trabalhando muito tempo em cima do Sobbs e aí agora não tem o tempo hábil de contratar. Discurso pronto. Aquilo que nós já falamos há tempo. Só que o Sobbs, eu acho que o Sobbs se acertou com um único time que até ele mesmo imaginava que ele não ia jogar mais, que era o Fluminense. E é onde ele queria ficar. É, ele até queria ficar lá. Mas o Fluminense saiu do negócio em determinado momento. Só que na última hora, investidores, um deles é a Unimed, o Celso Barros foi lá e bancou o Al Jazeera, o jogador vai continuar no Rio de Janeiro. O Lee Edson que vai entrar no mercado. Aliás, pelo histórico dele, patrocinador correto. Plano de saúde. O Lee Edson entra no mercado hoje, me parece que o Corinthians pode liberar o jogador a partir de hoje já para procurar time. 34 anos tem o Lee Edson. Moisés, ontem à noite, teve a reunião do Futebol Amador, o Campeonato Regional Sertel, a Copa Vale do Sampaio. Na reunião de ontem à noite, estiveram 13 equipes. E 11 confirmaram a participação. Estavam na reunião o 25 de julho e o Canarinho, as duas equipes de cruzeiro. O Delfino Costa e o São Cristóvão de Lagiato, o Nacional de Forquetim, o São José de Coqueiro Baixo, o Gaúcho de Progresso, o São Roque de Boqueirão do Leão, o Forquetense e o Passo do Corpo de Arroio do Meio, o Esperança de Roca Salles e o Esportivo de Santa Clara. Também apareceu por lá o representante do Rui Barbosa, mas muito mais para dar uma observada do que propriamente como uma equipe com o interesse de participar. Tanto é que nem se manifestou e não participou. E a reunião estava, ela iniciou e aí entraram naquela questão de número de jogadores de fora, de dentro. Então, na verdade, é cinco jogadores de fora, de dentro da região da Anvate. Só que a equipe do Nacional de Forquetim e a equipe do São José de Coqueiro Baixo, elas estavam ganhando a condição de buscar só três de fora, porque elas poderiam buscar jogadores de Nova Bressa também e de Lagiato, o caso do Nacional de Forquetim e do São José de Coqueiro Baixo. E aí eles acabaram mudando, foram para a votação e a maioria decidiu que o São José de Coqueiro Baixo e o Nacional de Forquetim poderiam pegar também cinco de fora, igual as outras equipes. E aí houve até uma certa revolta dos dirigentes do 7 de setembro de capitão. Na semana passada, diz o representante do 7 de setembro, ficou decidido que era três para essas duas equipes e os demais cinco. Agora já voltou o assunto de novo e aí viraram a regra do jogo. Estamos fora. E no mesmo momento os dois representantes do 7 de capitão se levantaram e foram embora. Então o 7 de capitão ficou fora do Campeonato Regional. Mas por que essas equipes seriam três e os outros cinco, Jacir? Porque elas têm a condição, por exemplo, de poder buscar jogadores de Nova Bressa, no caso do Coqueiro Baixo, que é um outro município, ele fica... entende? E o Nacional de Forquetim buscar jogadores de Lagiato. Ah, bom. Entende? Então essa foi a condição. E aí o esportivo de Santa Clara, também alegando que tinha algumas dificuldades para buscar jogadores só de casa e tal, também acabou saindo da... não participando da competição. Então 11 equipes estão confirmadas. Ficou definido que a primeira rodada, ela acontece no dia 12 de agosto. O lançamento será no dia 10 de agosto. Então a primeira rodada também já está sacramentada. O São Cristóvão joga em casa contra o São Roque, de Boqueirão do Leão. O Forquetense, de Arroio do Meio, joga contra o Nacional de Forquetimha, em Forqueta Arroio do Meio. Em Colqueiro Baixo, o São José joga contra o Passo do Corvo, de Arroio do Meio. Em Cruzeiro do Sul, em São Bento, o Canarinho recebe o Delfino Costa. E em Roca Salles, o Esperança de Roca Salles joga contra o 25 de Julho, de Cruzeiro do Sul. Folga na primeira rodada a equipe do Gaúcho de Progresso. É turno único. Todo mundo contra todo mundo. São 10 jogos na primeira fase. 5 fora e 5 em casa. E classificam-se 8 equipes. Depois o primeiro contra o oitavo, dentro do... Fazer o ranking, né? Para ver quem tem mais pontos e quem tem menos. Aí começa o mata-mata até se conhecer o campeão. Lembrando que foi... Não, não é ir de volta. É turno único. Turno único. É um... Jogou com... Por exemplo, o São Cristóvão joga com o São Roca em casa. Não vai a Boqueirão. Então, o time que jogou ou em casa ou fora não joga na volta. São 10 jogos para cada equipe. São 10 jogos para cada equipe. 5 em casa e 5 fora e não tem o retorno. É turno único, classificam-se 8. São 10 domingos. Lembrando que não há mais a Série B, né, Jacê? Não há mais. Porque se tivesse ia dar 6 clubes, talvez nem isso. Não tem mais a Série B. Então, mais uma vez, né, mostrando que talvez essa iniciativa possa dar uma reviravolta se tratando do nosso futebol amador. Porque de futebol amador não tem absolutamente nada, né, Moisés? Tá lá, eu... Pesquisando, a gente pode ver que o futebol que é considerado amador aqui, ele é um semiprofissional. Porque aonde envolve dinheiro, ele já não é mais amador. Ele é semiprofissional. Então, nós temos um futebol semiprofissional que daqui a pouco pode ter uma virada de novo, né? E tudo aquilo que nós vimos falando da queda, da falta de interesse de quem faz o futebol amador. Por exemplo, né, já se abriu uma exceção aí. Ah, pode pegar mais... Essas duas equipes podem pegar dois jogadores a mais. Então, né, não seria três. No caso, tem gente que já não gostou. Já ia dar mais time se fosse uma coisa... É, e tem o seguinte, pode ficar oito jogadores no banco e pode fazer oito modificações. Então, dá pra mexer bastante aí, todo mundo pode jogar sem problema nenhum. Três reais o preço do ingresso na primeira fase e a arbitragem na primeira fase é de quinhentos reais que o clube tem que também fazer o pagamento. O Nacional voltou atrás, né? Não ia participar agora, confirmou. É, é que na verdade é o seguinte, não ia participar, porque já tinha um time, mais ou menos, uma base. Saiu da base, não tem problema nenhum. Busca na casa. É que, apesar do Nacional ter, né, e a gente sabe quem estava envolvido, o Sírio, e são pessoas que têm jogadores, né, de fora, na mão, aí acaba sendo vetado a vinda desses jogadores. Agora, tem muito cara bom de casa, né, que o Nacional tinha, maravilha, né? E depois não é, tem, eu acho que todos, todo mundo tem aí a condição de fazer um bom time com os jogadores daqui, né? Não tem problema nenhum. Duas e trinta e dois anos. Começa no dia do papai, mas... Isso aí, no dia do papai. Parabéns, papai, parabéns. Quatorze graus e meio a temperatura. Não? Não, eu não canto. Não, não posso, não. Pelo amor de Deus. Eu quero anunciar pra hoje à noite a nossa grande cobertura no Campeonato Brasileiro. Seis e quarenta e cinco, começa a cobertura, depois a gente vai pra internet, em meio aí a voz do Brasil, mas às oito a gente já volta pro rádio e depois segue o baile com o jogo do Internacional e Atlético Mineiro. E também falando que o Oscar, né, será anunciado nas próximas horas pelo Chelsea, a maior negociação da história do futebol gaúcho, cerca de oitenta milhões de reais, a venda do meia atacante Oscar. Ele foi liberado pela CBF, da seleção brasileira, está em treinamento lá em Londres, para os Jogos Olímpicos, já fez os exames... O Inter gastou quanto? Doze? Acho que gastou um pouco mais, porque ele pagou... Quinze. Quinze milhões pro São Paulo. Mas ele pagou luvas pro jogador, né, quando ele foi contratado. É, vinte. Pronto. Vintinho. Sobrou sessenta. Vintinho. Não, não, não. O Inter só tem direito a cinquenta por cento. Não, mas fala do bolo todo, né, mãe? Sim. Fala do bolo todo. Na verdade, o investidor também deve ter pago o São Paulo também, né? É, o Inter vai lucrar aí uns vinte e cinco milhões. No mínimo. No mínimo, vinte e cinco milhões vai sobrar pra equipe do Internacional nesse grande negócio. Ele vai jogar... Ele vai transferir um pouquinho pra conta do Forlan e outro pouquinho também pra conta do Juan, né? É. Porque, né, o Juan, por exemplo, sempre foi flamenguista. E agora ele resolveu, né, jogar no Internacional. Ele foi honesto na entrevista. Eu sou profissional. Ah, e ele disse que... Ele não é louco também. O Inter me ofereceu uma proposta melhor e segura. É, segura com certeza, né? Não tenha dúvida disso. Flamengo é uma coisa estranha. Olha, todo momento que entra um cara, não que os outros não sejam, mas um cara que tem aquela conduta boa no futebol, que tem vivência, que tem conhecimento, que é um cara organizado, que está com a vida organizada no Flamengo, ele não dá certo. Isso aí me preocupa. O Zinho agora já tá pra sair do Flamengo, né? Que é um cara que a gente vê ele como uma conduta acima da média no futebol. O zagueiro Davi Luiz, o volante Ramírez e também o atacante Lucas Piazon já estão no Chelsea e são brasileiros que fazem companhia ao Oscar na próxima temporada. Os grandes ídolos lá é John Terry, né? O zagueiro Rafa Marques lá do Chelsea, né? Que na defesa é uma loucura e no ataque ele faz um monte de gol. E o Frank Lampard, que é um dos líderes aí, tanto da seleção da Inglaterra quanto do time. Esse sim, né? Joga muito. Joga muito. Joga demais. E o Oscar ganhará cerca de um milhão e quinhentos mil reais por mês no Chelsea. Esse será o salário do jogador. Tá bom, né? Tá bom. Ah, jóia. Tá bom. Fuguri, gente boa. Não, ele tá jogando muito. Eu acho que o Oscar, desses jogadores que saíram nos últimos anos, é o cara que conseguiu se colocar melhor no mercado. Ele tá indo pro time que é campeão da Europa, Felipe. É. É, entendeu? Então... Não é pouca coisa. Não, não é. Não é. Eu acho que tem todo o mérito. Contando o Mundial, né? Contando o Mundial, né? Vai jogar o Mundial. Pode enfrentar o Corinthians. Pode enfrentar o Corinthians, né? Pode pegar o Corinthians. E uma última informação, já que a gente tá falando de negociação, o Riquelme vai ficar na Argentina. O Tigre fez uma proposta por ele. Ele pode jogar lá. Ele vai jogar na jaula. É, eu vou te contar uma coisa. O Riquelme pode ficar no futebol argentino. Não no Boca. Todo mundo tem medo do leão e ele não tem medo do tigre. Não, vai lá. Aqui todo mundo queria o Riquelme e ninguém fez proposta, né? Não. Aí os empresários, eles trabalham... O empresário dele. Não, eles... Os empresários trabalham bem. E o Nilmar, do grupo independente, volta hoje à noite, né? O Lúcio. O Adil César. É isso aí. Que ele vai e volta. E agora a gente contratou ele com uma multa recisória maior. Não pode sair pra Europa. Não adianta tentar contratar o nosso Nilmar, o Adil César. Ele está de volta ao futebol hoje à noite. Deixei claro no e-mail lá. Para a nossa alegria. É forte a multa, né? Não, é forte. O Mosco não é em Mosco. Agora terminou. É rapidinho com a gente a coisa. Mas é só pra consumo interno ou tem quilômetros também? A multa recisória. Não, tem. Tem viagem. Não, tem. Tem, tem, tem. Não, não. Contrato completo, né? Quer dizer, se antes só no Mumu achou ruim, imagina. Vamos botar... Ah, ele achou ruim, né? Tanto é que parou, né? Pois é, mas que isso. Canela de vidro, né? Padella Estrela Serviços, Lojas Prata, Net, Rock Tratores e Opomedil. Amanhã voltamos. Tchau. Na Independente, esportes em desfile. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Espaço climatizado. Pub. Camarotes. Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café virtual. A casa noturna mais badalada da região. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia. Video laparoscopia. Cirurgia do aparelho digestivo. Endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato. No Centro Clínico de Estrela. Sala 303. Urivaldo Itato Cabeleireiros. Ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo Itato Cabeleireiros. No Centro de Lajeado. Fone 3011-1853. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Comprometimento Equipe especializada pronta para atendê-lo Troller, contabilidade e assessoria Na Benjamim 831, no Centro de Lajeado Fone 3714-4033 Você quer saber o que os homens mais elegantes vão usar no outono e inverno? Passe nas vitrines de uma loja Teva. Lá você vai encontrar as últimas tendências de Milão, Paris ou Nova York. Afinal, nenhuma outra rede de moda masculina pesquisa tanto tendência como a Teva. É por isso que as lojas Teva são as preferidas de quem valoriza a moda e ganha todos os prêmios de marcas de quem decide ou top of mind em moda masculina. Quando você for escolher, escolha a melhor e mais conceituada Grif. Teva, a marca líder em moda masculina.